E assim ficou pronto. Alright, I'll play like one hour of Tetris maybe, first 10 minutes it'll be a warmup, level 12 then I'll try level 15 and maybe some 18, but first I got a P, oh my gosh, and after this I'll play some Minecraft and then I'm gonna draw a manga and then I'm gonna do game development and I'm gonna do campaign writing to at night I remember to put the PDF when I'm finished recording my Tetris since I'm gonna, since I'm recording using my iPad I'm gonna put that on my iPad anyway Alright, everything looks good I'm gonna pee I also gotta take a shower No 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? O? O que é? 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 O que é?